Doutor, trabalhei por um ano ganhando R$ 2.000, agora eu fui demitido. Quanto que eu vou receber de acerto? Você vai receber o aviso prévio, equivalente a 30 dias de salário, ou seja, R$ 2.000. Você vai receber as férias, equivalente a um salário, mais o terço condicional de férias, ou seja, R$ 3.000, R$ 2.000 das férias e R$ 1.000 do terço condicional de férias. Você vai receber o décimo terceiro, equivalente a R$ 2.000. Você também vai poder sacar o FGTS, ou seja, o 8% que foi depositado ao mês, R$ 160 vezes 12, que dá R$ 1.920. Além disso, você tem direito também a multa de 40% sobre o FGTS, que nesse caso dá R$ 768. E como trabalhou 12 meses, tem direito a 4 parcelas do seguro-desemprego, no valor de R$ 1.600, que vai dar R$ 6.400 as 4 parcelas ao longo de 4 meses. Gostaria que você deixasse aqui a sua opinião, e se gostou desse vídeo, eu peço que curta e compartilhe.